Acaba com ele, vai Luiz, acaba com ele Fica de do lado, vai Fede, vai, vai, muito bom, vai Galera, hoje nós vamos passar 24 horas em um parque de trampolim Galera, já deixa o like aí embaixo, capricha no like Se inscreve no canal também, a nossa meta de likes é... 85 mil likes, galera, bate a meta pra gente fazer mais vídeos assim Deixa muito like e se inscreve no canal Porque nós estamos rumo a 17 milhões É isso aí, se inscreve pra gente bater logo essa meta Três pulinhos pra vocês se inscreverem, vamos lá Três pulinhos, hein Três, dois, um Se inscreveu? Mas já se inscreve aí embaixo, galera, porque a gente vai passar 24 horas aqui E tem muita coisa legal pra fazer aqui nesse parque de trampolim, né, Rafa? É incrível Muita coisa E ele ainda é neon, galera, ele ainda é neon Ele é neon, gente, vai passar aqui 24 horas Então até a noite, né? Até a parte da noite Vamos começar brincando, fazendo competições Tem várias luzes maneiras, né, Rafa? Muito, é muito divertido Vamos mostrar pra vocês o parque Vamos mostrar o parque pra eles? Bora lá Olha só, gente, essa parte aqui que é muito legal É guerra de cotonete, né? É guerra de cotonete Aí você tem que fazer assim pra pessoa cair dos lados É, um empurra o outro pra pessoa cair E tipo assim, é bem aventureiro A gente vai fazer competições aqui Vamos jogar aqui E agora, pra sair? Agora já era O Luiz vai também Meu Deus, ele sumiu Ele sumiu Cadê o Luiz? Ela tá nadando, ela tá nadando Eu vou Alguém Me ajuda Vai jogando Gente, não dá pra segurar Muito ruim Eu desisto, eu desisto Quase que eu quebro minha unha Se joga agora Se joga Eu vou te ajudar Eu vou enterrar ela Eu vou enterrar ela É guerra de cubo É guerra de cubo Ai, eu tô tomando Eu não tenho nada a ver com isso Ô Luiz, essa roupa Ele some Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Olha, ele tá camuflado Meu Deus Ele tá camuflado Pique esconde No parque de trampolim É uma boa ideia, é uma boa ideia, galera Eu tô com as cores, galera Eu tô com as cores Eu vou me dar Porque olha só Imagina Olha o que eu tô camuflado aqui, ó Suiu Pô, me escondo muito Galera, tem muita coisa pra fazer aqui Já deixa o like, como a gente falou A gente já escalou Já pulou aqui nesse meio Mas eu queria competir com o Matheus Estar ali atrás da câmera Na guerra de cotonete Vamos lá, então Vamos lá Vambora O que tá rolando? O que tá rolando aqui, gente? Eu tô com a magia Escreca Joga Se joga Tem que jogar pra cá Vai, Matheus Tenta, primo Isso, primo Vai Vai, primo Vai Isso, mais rápido Eu quero tentar também Vai, vai É difícil a beça Eu vou te carregar também Eu preciso dar muito espaço Pra chegar no truque É difícil, né? É muito difícil, mano Você tem que fazer a maior força E mesmo assim É tão fácil Eu não consegui Vamos pra guerra Guerra de cotonete Matheus versus Luiz Vamos lá, galera Vamos contar pra começar É três É dois É um E vai lá, dois Vai, Luiz Vai Meu Deus Meu Deus Derruba, derruba Acaba com ele Vai, Luiz Acaba com ele Parece que ninguém vai sair O que tá acontecendo? É Olha, Luiz Caiu também Calma aí, calma aí Fica aí, mas Vamos fazer o bagulho Vai Olha, que incrível Vamos fazer isso com a Rafa Vai, Rafa Vai Três, dois, um Vai Dá muito medo Meu Deus Olha agora Ele está preso Alguém ajuda A Giovana está Ela está lá embaixo Agora a Giovana vai, Jambora Fica ali Três, dois, dois Gente, o que está acontecendo aqui, galera? Ai, meu Deus Foi a melhor parte Até agora Vai, Stéphane Vai, Stéphane A gente voou mais Eu e a Giovana Foi bem legal, gente Gente, muito legal O espaço Caraca, eu cansei já Já cansou? Já estou cansada Já deu para cansar Mas tem muita atividade ainda Tem muita coisa para fazer E tem uma competição aqui, né, Rafa? Explica aquela competição Gente, essa competição Ela é muito legal Muito irada E, ó, ela funciona assim Aqui a gente vai disparar, né O equipamento Aí você tem que ir correndo Para acertar na tua cor Aí tu vai lá assim, ó Tipo aqui, ó Verde Entendeu? É, uma competição entre verde e vermelho Tem que bater aqui Quem bater mais vezes Ganha quem conseguir acertar mais vezes, né? Vai ficar o top Então vamos dividir por times Eu quero ser do time da Rafa Eu quero ser do time do Luiz Vamos fazer o time de casais O time de casais A Stephanie está de outro A Stephanie está de outro E filma Nossa vai ser a verde E a Matheus e a Giovana vermelho Tá Qual é a cor do amor? Vai, amor Bora Acordação A gente está fazendo 5 anos de namoro Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Acertei, galera Vai, vermelho ali Ali, Matheus Ali, Matheus Vermelho As pessoas estão perdidas As pessoas estão perdidas A Rafa está parada Ela está parada Meu Deus Felipe, quem vai ter? Eu não vou ter nenhuma Deu 14 a 8 Para o time vermelho Olha aqui Olha aqui 20 O time vermelho passa na frente 20 20 20 20 Tem que correria louca Vermelho Pegou vermelho Pegou vermelho Vai, bom Vai, bom Tá bom A história do time vermelho A gente deu a vida no final ali, tá? É Agora, bora eu, Stephanie Rafa, filma Ai, não Começou Começou Vai, gente Vai, gente Vai, vermelho Fica na esquerda Fica na direita Vai, gente Vai, gente Vai, gente Vai, gente Vai, gente Muito bom Vai Vai, é isso Você é pra estar perdida Defende Ai, eu tô aqui Eu tô aqui Vai, Matheus Eu tô nem em cima Vai, Matheus Defende o ponto Defende Defende o ponto, gente Até agora O time vermelho tá ganhando, hein O time vermelho ganhou 4 pontos Deu ruim, deu ruim Como é que sai? Como é que sai? Tem que se jogar aqui na espuma Vai, prima Vai, Matheus Meu Deus Meu Deus Tô na Califórnia Meu pai tentou atravessar Calma aí Ih, eu não consigo Wow, basketball Dá uma enterrada Cadê? Vai, vai tentar Caramba Parabéns Olha Vai, gente O nome dela é Stephanie Olha como ela vai Caraca 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 Agora a Rafa A Rafa vai mais uma vez Olha Olha ela É isso Agora pula, Rafa Agora pula aqui Não pode pular de volta Não pode pular Rafa conseguiu Rafa conseguiu Deu mó fome Caraca, é mesmo Bora comer Mó fome Bora arrumar uma coisa pra comer Porque a barriga tá roncando Bora É Quede também Gente, olha só o que a gente encontrou Tem uma máquina aqui E tem vários biscoitos Tem bala Ai, eu queria um chocolate Olha, eu quero água Ai, também vou querer uma aguinha Mas olha isso aqui, gente Tem trento Ai, eu gosto de trento Trento Ai, trento por coco Tem água de coco Água de coco Ai, Guaravir Guaravir Botei já o cartão, gente Agora pra selecionar o produto Eu quero uma água Eita 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 Satisfied Olha, é um trento É um trento Gira, gira, gira Quase que fica preso Só porque o Matheus falou Ficou preso Caiu 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 A gente já tá há bastante tempo aqui, né Então por isso a gente tá lanchando Porque deu fome E ó Deixa eu provar aqui essa batatinha aqui Tá bom, tá bom, batatinha? Cara, eu achei legal Porque ela é gelada Uma sensação diferente Porque ela fica na geladeirinha Gostoso Batata gelada Gente, aqui tem os brinquedos, né A gente pode brincar É, o legal é isso Tem vários brinquedos aqui, ó Eu tenho fichas secretas E eu quero tentar pegar o outro Eu tô ansioso, gente Ai, eu tenho um porquinho Um porquinho Vai, 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 vai Eu acho que ele vai conseguir Ele vai pegar Eita, pegou Pegou, já pegou Eita Eita Acertei, mas não foi Acertei, mas não foi Tudo bem, tudo bem É a vida Eu quero ir no plantão, tá bom, Felipe? Bora, bora Ai, bebeu uma água, né, gente Porque tem que se hidratar, né Hidratem-se Você que não bebeu água hoje, beba Welcome to NX Absolute Vamos ver quem ganhou Vamos ver quem ganhou F F F Stefan fez 9,300 O Luiz fez 4,680 Mereceu, mereceu A Rafa vai E eles fizeram o sonho de todos Meu Deus, é um jogo Achei que era só aqueles que a criança fica de boa Gente, não entra Escolhe o teu cavalo Escolhe o teu cavalo Escolhe o mapa É uma corrida Olha, olha E o cavalo pulou Galera, já passou bastante tempo Já brincamos bastante E olha só Agora estamos já entardecendo no clima neon Daqui a pouco a gente tem que ver o lugar pra gente dormir, hein, galera? Sim, eu já quero escolher um lugar pra eu dormir Não, mas ainda põe Ainda não tá tão tarde assim Mas eu quero garantir Já vai garantir? Já vai garantir Pô, isso daqui é uma cama gigante, hein Olha, gente A nossa meia tá em cima Só dá pra ver a meia E aí, Stephanie Onde você vai querer dormir? Ai, gente Qualquer camelástico tem lá Acho que eu vou falar que é mais reservado Você não acha aqui um lugar bom, não, ó? Ah, não É duro É duro? É, não Não, mas é uma camelástico Gente, é muito bom Tô relaxando muito Galera, eu acho que eu vou dormir ali naqueles cubos ali, ó Amor, você não vai dormir comigo? Como é que você vai dormir aí, Felipe? Cuidado Eu vou bater na pula em cima dele agora, meu Deus Por aqui, por aqui A dica é essa Vai aqui, gente Ele não se mexe Onde ele tá? Acho que ele tá aqui Meu Deus Galera, eu tô me divertindo muito nesse vídeo aqui de 24 horas Galera, deixa o like E não esquece de deixar o like Porque esse vídeo tá sendo incrível 24 horas no parque de trampolim Tá sendo ótimo, galera Bateu dali, guerra Guerra de fumo Meu Deus Eles fizeram uma guerra agora, gente Bateu de fumo neles Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eita Deus Pode Gente, a bateria acabou A gente não conseguiu filmar mais a parte da noite, né? Porque a gente passou o dia inteiro aqui Aí a bateria se foi Só que hoje é um outro dia Então passamos 24 horas aqui Foi incrível, né? Foi muito legal A gente teve que ter uma pessoa pegar uma bateria nova Porque essa daqui deu ruim Mas depois que a gente brincou ali naqueles quadrados lá A gente foi arrumar um lugar pra dormir A gente ficou vendo filme Foi bem divertido esse dia 24 horas no parque de trampolim Queria agradecer ao Impulso Parque aqui do Rio de Janeiro Porque foi muito legal mesmo Então muito obrigado Vamos gravar mais vídeos aqui, né, Rafa? É isso aí, galera Impulso Parque fica aqui no Casa Shopping, né? Na Barra da Tijuca Que a gente vai interessado É muito legal, muito divertido Vale a pena, galera Então deixa o like aí Não esquece de bater a meta Porque foi muito divertido Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Olha ali, ó Todo mundo cansadão Matheus cansadão Giovana também com cara de sono ainda Stephanie também ali, ó Todo mundo acordando, né? Tem a Rafa Só a Rafa que tá lá Rafa tá super animada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma